E aí galera da TV Evangelizar, nós estamos aqui em Bogotá, na Colômbia, a caminho do Panamá. Essa é a Praça Bolívar, um dos pontos turísticos mais visitados da cidade. Ainda hoje, às 9 horas da noite, estaremos embarcando para o Panamá. Fique de olho, nos acompanhe no Facebook e no Instagram da TV Evangelizar, a qualquer momento poderemos encarmenar materiais para vocês. Essa é a cobertura da TV Evangelizar na Jornada Mundial da Juventude 2019.